Pode ser impopular hoje, mas será popular amanhã, porque as pessoas vão compreender que nós estamos fazendo aquilo que o Brasil precisa para mim. Seria extremamente confortável que nestes dois anos eu gastasse ao máximo que pudesse e deixasse um desastre para as futuras gerações de políticos e de brasileiros. Para mim seria extremamente confortável que eu disseram, não, previdência eu não mexo não, porque eu estou aqui para proteger aqueles que hoje recebem, porque eu não estou preocupado com aqueles que não receberão daqui a cinco, seis anos, porque eu não estarei mais no poder. Mas não farei isso. Nós queremos ser responsáveis, por isso nós fazemos o que fizemos hoje para os agricultores, tentaremos fazer mais de 2012 para frente e faremos o que for possível pelo Brasil com auxílio de todos. Obrigado.